Item 21, processo 48.500, 29.15, 2016-11. Requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará-SA, com vistas ao expurgo de interrupção não programada ocorrida em 2 ou 3 de 2016, na linha de transmissão do Coruí e Vila do Conde C3. Diretor-relator, doutor José Jorosa, informa que há pedido de sustentação rural. Em 7 de abril de 2016, a Celpa solicitou o expurgo de interrupção não programada ocorrida em março de 2016, originada pela linha de transmissão do Coruí e Vila do Conde C3, de responsabilidade da eletronauta. Em 7 de julho de 2016, a SRD emitiu o seu posicionamento em análise da solicitação. Em sorteio realizado no dia 18 de setembro, fui designado relator do processo e em 19 de setembro, por intermédio da minha assessoria, solicitei a apreciação pela SRD. É o relatório. Então, a sustentação será feita pela doutora Lordana Monteiro Bandeira, representante da Celpa. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar representando a Celpa. O nosso processo, ele refere-se a um pleito para que seja desconsiderada uma interrupção de uma falha de transmissão em uma linha de Coruí e Vila do Conde, circuito triplo. O evento ocorreu no dia 2 do 3, iniciou por volta de 8h15 e foi um curto-circuito no transformador de correntes de 500kv. Falha essa ocorrida na linha de transmissão do Curuí e Vila do Conde no circuito triplo. Atingiu 1,9 milhão de consumidores, 90% da nossa área de concessão foi atingida, acrescentou um DEC para a Celpa no total de 1,4 horas, gerou uma compensação em torno de 1,7 milhões. Mas, e só para ilustrar a abrangência, essa área vermelha, ela corresponde à área atingida pelo desligamento e é todo o nosso sistema interligado. E a área branca é o nosso sistema isolado e parte dela atendida pela EMT, a Energia Samadro Grosso. Essa é uma imagem que o próprio ONS encaminhou no seu relatório do incêndio que ocorreu lá no TC. Quais são os fatores que sustentam que esse expurgo deve ser avaliado? No nosso entendimento e no próprio módulo 8, quais são os eventos que podem ser expurgados nos indicadores de continuidade? No nosso entendimento, tal evento é passível de expurgo em pelo menos duas situações. A interrupção em situação de emergência e oriunda de atuação do esquema regional de alívio de carga estabelecida pelo Operador Nacional do Sistema, o ONS. E se falando do ERAC, que é o esquema regional de alívio de carga, ele é um sistema de proteção que, por meio de desligamentos automáticos e escalonamento de blocos de carga, utiliza um relé de frequência que minimiza os efeitos de subfrequência decorrente de perda de grande bloco de geração. Em nota, o próprio ONS falou que a usina hidrelétrica de Tucuruí foi desligada automaticamente e que, em função dessa ocorrência, houve a instalação de frequência no Sistema Interligado Nacional, sendo registrado pequenas interrupções de carga em algumas áreas. Nesse caso, como saiu o circuito triplo da usina, que conecta a nossa subestação de Vila do Conde, nós não tivemos oportunidade, ou se é que é oportunidade, de entrar nesse escalonamento de blocos de cargas, porque nós perdemos todo o nosso sistema interligado. Em análise do próprio relatório de análise de perturbação, o RAP 040, o ONS colocou o seguinte, que após os desligamentos ocorridos, foi desinterligada a usina hidrelétrica de Tucuruí do Sistema Interligado Nacional, isolando todo o sistema Manaus-Macapá, e ocorreu a atuação do Iraque em todas as regiões. Então, ele houve um corte de carga do Iraque em todas as regiões do Brasil. Na região Sudeste e Centro-Oeste, a CELG, CEMIG, EDP, CELSA, Energiza, Mato Grosso. Na região Sul, a CELESC, a COPELD e a RGE. Na região Nordeste, a Eletrobras Distribuidora Alagoas, a Conte Minas. E na região Norte, onde faz parte, a Vale, que está dentro do nosso Estado, a Eletrobras Distribuidora Amazonas e a CEA, atuaram com o corte, houve o corte de carga pelo Iraque. Falando especificamente da região Norte, a gente consegue verificar que a Vale, a Eletrobras Amazonas e a CEA, elas foram atuadas por alívio de carga. Então, a CELPA, apenas para a CELPA, que participou do mesmo evento, não foi considerado como Iraque. Mesmo para as cargas da Vale, que estão localizadas no Pará, o evento foi classificado como Iraque. Quando a gente faz a análise por interrupção em situação de emergência, a gente tem duas situações que podem ser avaliadas para a interrupção em situação de emergência. Quando tem decreto de situação de emergência e calamidade pública, ou quando o evento, cuja soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição, seja superior ao limite calculado para a distribuidora. Exemplificando, o CHI para o ano de 2016 da CELPA é 439.542. O CHI dessa ocorrência foi de 2.621. Ou seja, aproximadamente 6 vezes o CHI de referência. Se essa interrupção tivesse ocorrido na distribuição, a gente poderia expurgar por conta do próprio regulamento. Mas como o regulamento não me permite, não considera a sua ocorrência transmissão ou geração, a distribuidora sente-se prejudicada com isso. Quando a gente analisa a questão de força maior, a própria nota técnica da SRD, a nota técnica 100, ela fala o seguinte, que apesar da solicitação da CELPA parecer razoável, já que a causa da interrupção não é de sua responsabilidade direta, deve-se avaliar o caso à luz do modelo adotado pela ANEL para os indicadores de continuidade da distribuição. A ANEL optou por não segregar a responsabilidade pelas interrupções entre os agentes da cadeia de transmissão e de distribuição. Não há previsão de mecanismo que permita a restituição automática e direta da distribuidora por esses eventos em linhas de transmissão. Desse modo, a distribuidora tem que arcar exclusivamente e isoladamente com os danos aos quais não deram causa. No caso, aquele 1 milhão e 700 de compensações gerada por um evento que não é de sua responsabilidade. Mesmo que... Mesmo que a transmissora abata na sua RAP, eu já compensei os meus consumidores por isso. E é como se eu compensasse os consumidores duas vezes, porque quando eu for abatendo a receita, eu vou novamente dar um crédito para o consumidor. Então, esse evento, esse corte no suprimento de energia elétrica, causado aos consumidores da CELPA, não partiu da rede de distribuição, mas sim da rede de transmissão de energia elétrica, reconhecida até pela nota técnica. Não anexo causal entre o dano sentido pelo consumidor da CELPA e qualquer ação ou omissão da concessionária. Razão pela qual aplica-se o excludente de responsabilidade, prevista no ordenamento jurídico. Diante do exposto, a CELPA vem respeitosamente, visto que o ONS classificou o evento como a RAP em todas as outras regiões, inclusive para as cargas localizadas no próprio Pará, que é a carga da Vale. A ANEL reconheceu a razovialidade do pleito, a narotécnica 100, e em especial quanto à inexistência da responsabilidade direta da CELPA. Nós solicitamos que a ocorrência seja considerada como ERAC, dado que o mesmo evento foi tratado como ERAC para as demais distribuidoras citadas anteriormente. Ou, enquadrada em situação de emergência, dada a severidade da ocorrência, um CHI de mais de seis vezes, aproximadamente seis vezes o valor de CHI de referência da CELPA. Ou, enquadrada como força maior, visto que não houve qualquer possibilidade de prever, nem tampouco houve possibilidade da concessionária executar qualquer ação que pudesse minimizar os impactos. Obrigada. Obrigado. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores diretores, esse ponto do ERAC foi só trazido agora, não teve essa alegação por parte da distribuidora, quando do recurso? Eu até me informei agora com a SRD, que fez análise para nós do expurgo. Então, nós vamos verificar realmente se o ERAC atuou desligando carga da CELPA ou apenas a da Vale. Então, eu estou retirando de pauta para a gente fazer essa reanálise. Perfeito, doutor Jurosa. Realmente, aqui é um impacto muito relevante na transmissão. Até eu já tinha comentado com, não no caso específico, mas em tese com o MATAR, que é uma coisa que talvez não esteja bem resolvida, esse impacto da distribuidora versus erradora. E no caso do Pará, pela característica do sistema, realmente tem sido extremamente relevante, impactante. Acho que é prudente a iniciativa do doutor Jurosa. Bem, eu vou sugerir que a gente interrompa a reunião, que está próximo ali das 13 horas, e retornamos às 14h30, ok? Então, fique interrompido e retornaremos às 14h30. Bom, moço a todos. Obrigado. Obrigado.